Bom rapaziada, muitas pessoas me perguntou se é possível você ganhar saldo ou abrir caixas de graça aqui no K-Drop, né galera? Então, neste vídeo eu decidi sanar todas essas dúvidas para os senhores, tá bom? E é muito importante, mano, que caso você estiver vendo esse vídeo aí, você deixe o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá rapaziada? Então vamos lá então, que hoje eu vou ensinar os senhores a como ganhar essas caixas de graça, esse saldo. Galera, qualquer vídeo que você entrar no DMX, mas tá aí rapaziada, qualquer um, você clica aqui no link aqui, você vai clicar aqui no link e já vai aparecer aqui, usa esse código para receber o bônus. Você pode receber pontos grátis, bônus ou moeda de ouro, você tem a chance de ganhar muitas outras coisas aí, tá galera? Então, tenta a sorte aí e faça a boa, tá rapaziada? E vamos lá então galera, após isso você vai ganhar 50 e poucos centavos de saldo, né? É quase 3 reais e tem umas caixas aqui, mano, que tem esse valor, tem esse valor que dá para você abrir caixa aqui, ó. Vamos abrir aqui então, para a gente pegar uma dessas skins aqui para vocês aqui do vídeo. Se vocês quiserem ganhar essas skins que eu for ganhar aqui, deixa o like e se inscreve no canal, tá galera? Eu vou retirar só para vocês mesmo, mano. Assim que bater uma meta boa de like, vocês deixarem o like e se inscrevendo, eu vou pegar e fazer o sorteio dela para vocês. Vamos lá, vou abrir uma aqui, né, que é a que você tem direito, ó, deu 10 centavos, deu muito pouco, tá galera? Dependendo, a gente vai pegar outras skins, tá galera? Vamos abrir de novo, tá? 07, tudo bem. Agora, lembrando que é tudo com saldo de graça, abriu, você pode abrir duas vezes, pode ganhar uma melhor, uma pior e por aí vai. Tem muitas skins aqui dentro desse negócio. Também tem o ouro grátis e também tem a caixa diária, galera. A caixa diária também é muito legal, não sei se eu vou poder abrir, mas é muito simples. É só você pegar um avatar desse aqui, ó, qualquer avatar desse aqui, colocar na sua Steam e clicar em verificar avatar e pode abrir uma totalmente de graça. Não sei se eu vou conseguir abrir, não vou conseguir abrir porque eu já abri uma em 11 horas, tá galera? Então tem que guardar um pouquinho. E aqui a gente já finalizou uma parte, né, de ganhar caixas diárias, caixas de graça. E também agora, galera, a gente pode ir para o upgrade. Vamos para o upgrade aqui, então. A gente ganhou duas skins, né galera? Que foi essa aqui que... Vamos colocar no 2X, será que vem para nós? Não sei, viu, mas quem sabe, né galera? Ó, veio no upgrade. Veio no upgrade, essa... Só que eu não gosto de teco, né? Isso que é o problema, não gosto de teco. Então vamos tentar pegar essa USP aqui, véi. Será que vem para nós? Será que o K-Drop está bonzinho? Para a K-Drop. Beleza, rapaziada. Ganhamos uma USPzinha de graça, tá? Mas só que eu não vou deixar só isso para vocês. Eu vou tentar abrir uma caixa legal aqui no K-Drop e vou sortear uma skin para vocês. Lembrando, é muito importante, meu irmão, que você deixa o like aí e se inscreva no canal, porque eu vou retirar uma skin para vocês, etc. E esse vídeo tem que ter feedback para eu fazer o sorteio, certo? Então vamos lá. Vamos abrir uma caixa aqui, vamos ver. Deu a famas, galera. Não, vou abrir mais uma. Vou abrir mais uma que vier... Tá gode. Ó, beleza. Vê essa legião de Anubis, eu vou fazer o seguinte. Se der bom o upgrade aqui no 1.5, o que vier vai ser de vocês. Vou colocar até essa M4A4 Decimator, que é uma queridinha do pessoal aí. Se não vier a Decimator, vocês vão ganhar famas, tá bom? Mas, qualquer jeito, é duas skins extremamente raras e caras. Então, galera, deixa o like e se inscreve no canal. Porque quanto mais você deixar o like, mais se inscreve no canal, mais chance você tem de ganhar skins aqui no DNA, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1. Lembra de comentar o porquê que você merece essa skin, galera. Então, vamos lá. Vamos ver se o K-Drop está bonzinho. E o K-Drop está bonzinho, rapaziada. Vamos lá, galera. Lembra aí, ó. Comenta o porquê que você deveria ganhar a SM4 Decimator, tá? Tá no inventário do pai. Vou retirar aqui pra vocês. Agora, só basta vocês baterem a meta de like e se inscreverem. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Olha lá. E aí E aí E aí E aí